Muito boa tarde Brasil, começando mais uma tarde a sua aqui na nossa rede TV, hoje é bomba em cima de bomba, já já você fica sabendo tudo aqui conosco, já estou com Márcia Pelvezã da revista Titi Tita, boa querida, boa tarde. Hoje quarta-feira tem Marcinha, tem Leonora Áquila também aqui conosco, tudo bom querida, tudo e sempre bafonho do Felipe Campos, boa tarde Sônia, boa tarde querido. A gente vem também direto do Rio de Janeiro daqui a pouquinho com o Alessandro Lobianco, trazendo informações muito importantes, todo mundo deve estar querendo saber a essa altura do campeonato, depois de todo esse rolo, essa coisa, essa polêmica que virou o abraço do doutor Drauzio Varelo na presidiária aqui na verdade. Bom, de volta aqui ao nosso programa, como eu disse pra vocês, já já a gente vem do Rio de Janeiro com o Alessandro Lobianco e discutindo ainda toda essa história do fantástico, não é? Houve os pedidos de desculpa que nós tanto falamos aqui, que seriam necessários mesmo, fundamentais, que fossem feitos tanto pelo médico quanto estão inseridos, porque senão a opinião que a gente gosta de ter e desenvolver e trocar com as pessoas, ao nosso redor, com a nossa família, com os nossos amigos no escritório, ela fica completamente distorcida, completamente defasada da realidade. Foi esse o pecado dessa reportagem, não é? Porque houve um abraço, houve uma corrente do bem em torno de uma figura que depois veio saber que era um monstro. Então isso não pode de fato acontecer. E eu volto a repetir, em momento nenhum a gente culpou o doutor Drauzio Varela desse tipo de acontecimento. Não, isso de maneira alguma. Um erro, porque houve um erro sério, grave e muito menos a honradez e a qualidade desse homem, desse ser humano, que é um ser humano de primeira qualidade. Então não é um monstro como aquele, mostrado de uma maneira absolutamente equivocada, que vai conseguir derrubar toda a fama, o carinho que esse Brasil tem por esse médico que é simplesmente brilhante. Isso sempre foi colocado, quero saber, nada a ver. Tem que entrevistar e fazer todas as perguntas justamente em respeito ao público que vai estar assistindo. Aí foi o erro. A justificativa pra mim não valeu. Mas botava fé que ele gravaria alguma coisa e que a gente poderia ouvir da boca do próprio doutor Drauzio o que ele teria pra dizer pra gente. E no vídeo o tom já era outro. Realmente, me pareceram desculpas muito sinceras. Da minha parte, estão aceitas, mas mesmo assim essa situação precisa de uma revisão total. Vamos girar, nós voltamos já já. Bom, de volta aqui ao nosso programa, nós vamos comentar agora, como eu estou dizendo pra vocês, desde a abertura daqui do A Tarde é Sua, é esse caso que eu acho que chega ao desfecho agora com os pedidos de desculpas. Tanto o doutor Drauzio Varé com o Alessandro Lobianco e como eu disse pra vocês, ele tem os bastidores dessa história e que não estão nada bons. É um climão total no jornalismo da emissora. E ele começa agora a dar os detalhes pra gente. Boa tarde, Alessandro Lobianco. Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos. E olha, de cara a gente já começa esclarecendo dois pontos. Que protocolo de segurança foi esse que a Globo seguiu à espera do resultado de um estudo de impacto. Por isso, tantos dias na demora pra esse pedido de desculpa. Em segundo lugar, vocês falaram, né? Não seria justo, talvez, o Drauzio assumir sozinho a culpa integral do acontecido. Mas isso foi uma imposição. Por que uma imposição? Porque talvez ele tenha que sair do ar a partir do resultado da mensuração do estudo de impacto que eles fizeram. E aí é melhor tirar um do que tirar muita gente em relação à conclusão desse relatório. Vou explicar detalhadamente. Essa confusão, gente, envolvendo o Drauzio Varela, repercutiu, mas não só externamente. A gente teve uma grande repercussão externa em todas as emissoras, todos os sites, todos os setores da sociedade, em quase todos praticamente segmentos, como também internamente na cúpula da Globo, gente. Inaceitável mesmo. Quando eu digo a cúpula da Globo, eu estou falando dos todos poderosos, estou falando dos marinhos. Isso chegou lá como algo que não poderia acontecer de forma alguma. Há alguns dias a gente já vem relatando aqui com exclusividade que a Globo tem feito reuniões para avaliar a troca da direção executiva de jornalismo da TV Globo. Isso está em discussão. E por falar em direção executiva da TV Globo, ontem a gente foi para campo, a gente foi conversar com muita gente mesmo. Passamos em diversos escritórios ligados a executivos da TV Globo e a gente teve um retorno. A direção executiva da TV Globo de jornalismo tomou, e eu posso usar seguramente essa expressão, abre aspas, uma porrada da cúpula da Globo em relação ao que aconteceu. Como eu disse, esse caso foi tratado, foi avisado à direção de jornalismo da Globo que isso é injustificável e que fere em todos os princípios as diretrizes do bom jornalismo e dos princípios editoriais do Grupo Globo, que é preservar, isso tem uma cláusula lá, a expressão que eles usaram no comunicado que foi direcionada à direção executiva de jornalismo da Globo, é que jornalismo não pode errar, muito menos com uma dimensão dessa, num programa que é direcionado para um alto público, que é o Fantástico, que também atinge e influencia diversos setores e camadas da sociedade. A nota a gente apurou que realmente foi escrita pelo Drauzio, foi a nota que ele fez por vontade própria com a equipe dele e divulgou para a imprensa. Agora, quando você diz, Sônia, que essa nota não colou, justamente também para a direção, para a direção maior ali da Globo, para a cúpula da Globo, essa justificativa do Drauzio não colou também. E eles também avaliaram, ali o Drauzio não estava como médico, ele não estava prescrevendo medicação para ninguém, ele não estava examinando ninguém, o que ele estava fazendo era esse argumento também de que ele não soubesse o tipo de crime que a Suzy teria cometido. Eles não quiseram nem saber quem sabe ou não sabe. Eles responsabilizaram a direção executiva de jornalismo, responsabilizaram o doutor Drauzio Varela. Vou fazer o seguinte, eu vou mostrar primeiro o vídeo do doutor Drauzio, a gente vai mostrar o pedido de desculpas do William Bono, que assim, quem não viu vai tomar conhecimento agora e vai entender a importância de tudo isso, mais ainda, do que você está falando. Porque houve um estudo de impacto, houve uma pesquisa de quanto isso atingiu o público. Por isso que eles demoraram. A entrevista foi para o ar dia 1º de março. Até a história dele se aposentar aí logo mais, também já veio a baila. Então, aguenta aí, vamos ver agora. Vamos lá. Doutor Drauzio Varela. Está aí o desabafo, o pedido de desculpas do doutor Drauzio Varela. E agora você vai ver o pedido de desculpas do Jornal Nacional através de William Bono. Está aí, não é? Volta a história do protocolo. Só duas coisinhas antes do Alessandro Lobianco dar esse panorama todo aí para a gente. Quando o doutor Drauzio fala que todo o que a coisa foi apresentada, dava a entender que seria todo mundo ali envolvido em furto e roubo. Então, não dá para fazer uma reportagem como essa, baseado em coisas como, ah, dá a entender que é assim. Não, tem que saber se é assim ou se não é assim. Aí é que entra a questão de saber o crime que cada um pagava lá dentro, estava sentenciado lá dentro. Qual era esse crime? Quando o William Bono fala por todos os entrevistados, que todos os focalizados não tiveram os seus motivos revelados, não é verdade. Porque o Dalola foi o mais citado. Ali foi muito claramente ela dizendo que era por roubo. Não é verdade que ninguém ali disse qual era o seu crime. Disseram sim, disseram sim. Então, esse tipo de coisa tem que ser pontual. Não adianta você pegar e falar, ah, mas tudo dava a entender que todos ali eram roubo e furto. Não pode ser assim. Dava a entender. Em jornalismo, não dá. Que a maioria é esmagadora. É, que a maioria é esmagadora. As pesquisas provam que estavam ali por roubo e furto. Não interessa. Agora, uma coisa era importante ser sabida e eu acho que a própria Globo, que meia dúzia de chuchu, parece feira, a gente vai entrevistar trans, dá metade aqui e nós vamos falar com eles. Não é assim. Teria que ter sido cada um personificado, dado direitinho, as coisas que estavam envolvidas. Então, acho esses pontos nos pronunciamentos bem falhos, mas assim, acho digno ter chegado dez dias, um mês, um ano depois a pedir desculpas antes tarde do que nunca. E nisso aí, pelo menos, houve decência. Não concordo. Acho que o Fantástico tem obrigação de fazer um pedido de desculpa do Fantástico. Não é entrar no pacote, né? Não, foi uma matéria exibida no Fantástico e tem uma coisa grave aí. No primeiro pedido de desculpa do Dr. Dr. Drauzio Varela, o Fantástico foi lá e só endossou. Nós do Fantástico concordamos. Aí, as circunstâncias invalidaram esse primeiro pedido de desculpa, ele veio fazer um outro pedido. Então, agora, o Fantástico tem que... Eu acho que tá na hora de parar de ser criança. Vem aqui, para que tá feio, né? Vem e reconheça. Gente, a gente errou mesmo, foi uma falha mesmo. Pune quem tem que punir. Todo mundo começou na minha internet pedindo que eu, no meu lugar de fala como trans, viesse elogiar a matéria. Eu falei, mas eu não sei qual foi o crime. Foi a primeira pergunta que eu me fiz em casa. Eu preciso primeiro checar os fatos. Então, e outra coisa, quero deixar claro que não é não meu lugar de fala porque eu não sou presidiária. Ah, perfeito. Exatamente isso. Lobianco, é com você. Arranhou a imagem do Drauzio como arranhou a imagem do Fantástico, a imagem da emissora e a imagem das diretrizes jornalísticas da emissora. E aí, o que esse estudo apontou sobre o quadro do Drauzio Varela no Fantástico? Esse estudo, ele considera que as matérias do Drauzio no programa são matérias mais extensas, que levam entre 25 e chegam até 35 minutos de matéria. Algumas podendo atingir até 40 minutos, sendo recortes feitos em duas etapas. Então, eles avaliaram que nesse momento, o estudo aponta que nesse momento é interessante tirar o Drauzio de circulação do Fantástico, pois esse estudo aponta que se o Drauzio estiver no ar, possivelmente as pessoas vão trocar de canal como um sinal de protesto. Nesse intervalo, esse estudo apontou que essa janela entre 25 e 35 minutos seria um tempo de janela muito arriscado para que as pessoas pudessem pegar o controle remoto e sintonizar no domingo espetacular. Então, o estudo aponta ali uma possibilidade real de perda de audiência agora. E apontou também que, por mais que seja feita uma matéria exímia de prêmio e de parabenização, o que vai acontecer é uma mensuração negativa nas redes sociais, trazendo a Suzy de volta enquanto as matérias do Drauzio estiverem no ar nesses próximos dias. Então, hoje foi decidido que a melhor opção é tirar o Drauzio do ar. Estão tendo várias e várias reuniões sobre isso, porque tem uma ala ali da Rede Globo que é contra isso, mas por isso que houve a imposição do Drauzio assumir integralmente a responsabilidade, porque o estudo já apontou que uma boa solução seria, por hora, tirar o quadro do Drauzio do ar. A gente teve acesso a todos esses resultados de impacto. E aí, Sônia, uma coisa que o estudo aponta como principal é que a imagem do Drauzio ficou muito atrelada pelo fato do abraço ter sido muito simbólico do seu filho ser abraçado e esse abraço virar ali um símbolo de um abraço do país inteiro. Então, eram sete anos que o estudo também aponta que essa família já estava vivendo uma consternação que a gente pode dizer não aceita, que esse crime nunca vai ser aceito, mas já tinha uma consternação ali pelo que estava ocorrendo, a família estava retomando a vida e esse trauma estava ali facultativo, apesar de, claro, o pai e mãe vai lembrar disso todo dia, mas o sofrimento estava sendo atenuado com o passar do tempo. E agora, toda a imprensa em cima desse caso, toda a imprensa procurando a família porque não teve como não procurar a família para tirar o caso limpo, essa matéria trouxe um sofrimento devastador para essa família que fez isso tudo ser revivido. E isso nas redes sociais está dando uma imagem muito negativa para o programa. Então, infelizmente, houve um pedido na TV Globo para que o Drauzio seja afastado do programa de aposentadoria, para deixar o Jornal Nacional a partir de 2022. Teve um comunicado que foi endereçado, um comunicado genérico para todos os segmentos jornalísticos da emissora que todo mundo recebeu, que é aquele comunicado falando que isso não poderia acontecer, que a apuração precisa ser exata, o jornalismo não pode errar, mas teve um comunicado que foi direcionado só a William Bonner como editor-chefe do Jornal Nacional, que eles pegaram carona, já que estão dando essa porrada ali no jornalismo da Globo para todo mundo, e falaram sobre o Jornal Nacional, eles já direcionaram ao Bonner que também estão insatisfeitos com a quantidade de erratas que o Jornal Nacional tem feito num período curto de tempo, consideraram que dessa vez, tudo bem, não é culpa do Jornal Nacional, foi culpa do Fantástico, mas que o Jornal Nacional vem passando por isso sequencialmente, e nesse comunicado informaram ao Bonner para ele esquecer a aposentadoria, que a Globo não vai negociar a aposentadoria com ele, que ele vai continuar no Jornal Nacional. A pessoa queria substituir o William Bonner de uma forma fixa, que vários estudos tinham apontado a questão do carisma, com eficiência jornalística e tal, era o Doni Denuso. Uau! Era o Doni, você vê como o tiro saiu pela culatra. Após a demissão do Doni da Globo, a Globo até hoje, isso quando eu falo a Globo, eu estou falando da cúpula ali dos Marinhos, eles não identificaram ainda um jornalista que tenha um caráter de imagem e eficiência jornalística tão sólido quanto o William Bonner no imaginário popular, no senso comum. E por isso, na falta ainda desse nome solidificado, foi endereçado ao Bonner essa mensagem de que ele continua como editor-chefe do Jornal Nacional e como âncora, e que não tem previsão ainda para uma tratativa de negociação para a aposentadoria. Tá certo. Bom, mas ele devia ficar mais chateado e dar burro na mesa se ele fosse demitido, ou antecipar assim a história. Não, se aposenta agora, fosse uma coisa compulsória. Se estão dizendo que não, não sei até que ponto a Globo pode obrigá-lo ou não a ficar, porque é um direito de cada um, mas não foi tão assim, né, essa coisa. Ele vai continuar, o que eles querem é que ele continue mais tempo. Não parece um castiginho, parece castigo. Ah, você vai ficar mais três anos aqui. É, olha só, não vamos abrir mão de você, é muito esquisito esse tipo de coisa. Bom, vou só fechar com vocês, para a gente mudar de pauta, que o Lobianco continua aqui com a gente, é uma outra bomba e é com você mesmo, né, Lobianco? Que tentaram, rifaram o Drauzio de uma forma horrorosa, né, colocaram eles... Isso é importante, ele está saindo como bode expiatório nessa história toda, não está certo. Venderam ele, assim, tipo, rifaram mesmo, assim, ah, a gente vai ter que colocar você fora do ar. Então, 50 anos, as matérias que ele já fez aí sobre HIV, sobre tal, nenhuma dessas vale mais a pena, né, vale o que realmente é na boca do leão que colocaram ele, realmente para acontecer isso. Agora, sobre o William Bonner, eu não entendi nada. Realmente, nesse ponto, que eu acho que foi importante eles terem feito esses pedidos mesmo. Só ressaltar uma coisa que eu fiquei muito chocada, agora que o Lobianco falou, essa história de tirar o Drauzio Varela do ar. Ele é indignado, mas ele é muito maior do que esse episódio. Então, isso é inquestionável. Faça amor, gente, acho um absurdo, né? Já até levantei uma hashtag aqui, ó. Fica, hashtag, fica, 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 doutor Drauzio, fica. Não tenha dúvida. Concordo plenamente com a Sônia. Não, e aquilo, né, a matéria foi gravada nem depois, que leva um tempo, nem depois alguém foi checar isso. Exatamente. E mostraram o abraço. Deveriam ter ido checar a questão dos crimes para proibir essa questão das cenas irem ao ar do abraço. Exatamente. Se não tiver, doutor Drauzio, que vá todo mundo realmente para o Domingo Espetacular, sabe? Porque realmente é sinônimo do quê? De mal-caratismo mesmo, assim. Ninguém vai responder por absolutamente nada. Mais uma vez, todo mundo passa ileso e o programa finge que nada aconteceu. Olha aqui, acho que o Domingo Espetacular estaria de portas abertas, né, para o doutor Drauzio, como qualquer outro programa, realmente. Mas vamos virar a nossa roda, fechou esse assunto. Vamos com o Alessandro Lobianco, é agora uma história muito encrencada de um dos maiores mágicos do mundo. A gente está falando de Mister M, aquele que fez um sucesso retumbante na época em que começou a revelar os truques de todos os mágicos. Que o Gugu, o Fantástico, trouxe. O Gugu acabou fazendo o maior sucesso dele aqui no Brasil, porque ficou com ele muito tempo. A voz do Cid Moreira está muito associada à figura misteriosa do Mister M. Ele teve o auge, ele ficou milionário, mas depois ele perdeu tudo. Aí, há dois, três anos, veio com aquela história que ele estava doente terminal. Está vivo por aí até hoje, está trabalhando com táxi, com transporte, esse tipo de coisa. E lembra, não sei se vocês lembram, mas acredito que sim. Há dois, três anos, nós demos aqui, com exclusividade, a notícia do casamento do Mister M com uma brasileira. E seria feito aqui no nosso país, aquela coisa toda. Depois, ó, ele nem morreu, graças a Deus, está aí, mas falou que estava em estágio terminal. Estava todo mundo achando que ele ia casar para realizar um último sonho de amor, porque os dias dele estavam contados. Nada aconteceu, de repente não falou mais na doença e o casamento também não rolou. Agora, o que tem por trás desse casamento não ter rolado é que a grande encrenca, né? É que a mágica que saiu tudo errado do Mister M aí. Mas não sei se ele tem culpa total nessa história. Vamos ouvir o Lobianco agora. Diga. Pois é, Sônia. A manchete não tem como fugir, né? Ficou aquela coisa mágica na vida real, né? Marcou o casamento para o dia 25 de outubro e desapareceu. De que ano? E aí a gente recebeu... De que ano? Olha, de agora, de 2019. Ia ser 25 de outubro de 2019. O pedido de casamento foi feito há dois anos. Há dois anos. Estava ali em discussão, combinando tudo, mas ele literalmente desapareceu. E isso quem traz para a gente com exclusividade é a própria noiva, né? A Missis M. É que ficou ali à beira do altar a Vena Vios. Ela procurou a nossa produção. Quem até levantou bem essa história comigo foi a nossa produtora também, a Vanessa Diniz. Sim. Fez também um excelente trabalho de apuração comigo. E o que a Missis... É Missis M, né? Que a gente pode dar no primeiro nome. Que é a Nátaly. O que acontece? A Nátaly morava no interior de São Paulo. Há cerca de oito anos ela veio para São Paulo, para a capital, para um evento. E acabou conhecendo o Val Valentino, né? Que é o Missis M. Dentro de um restaurante aí na noite paulistana. Eles começaram a ter um relacionamento. Passaram alguns meses juntos em São Paulo. E ele informou para ela que teria que voltar para Las Vegas, mas que retornaria no prazo de três meses. Nunca mais apareceu, até hoje. Ela diz que continuou em contato com ele, contato telefônico, mas num determinado período, por acreditar que ele não retomasse mais, não voltasse mais, ela acabou entrando num relacionamento, teve um filho, uma criança que hoje está com sete anos. Sim. E que ao longo ali da criação desse filho, o Val teria reaparecido, mandado mensagens falando para não desistir do relacionamento e que ele iria retornar para o Brasil, pretendia retomar a relação com ela. E ela acabou ansiosa num dos anos, dentro desse período de sete anos, falando se ele não vem, eu vou para fora do país atrás dele. E numa dessas ocasiões, ela foi para a Europa visitar a irmã e depois da Europa foi para os Estados Unidos para vê-lo. Sim. Nessa ocasião, como ela deixou o filho com a mãe, sem nenhum termo de responsabilidade, falando que passava provisoriamente a tutela para a mãe, esse pai foi na casa da mãe, pegou a criança e conseguiu conquistar a guarda judicialmente. Nossa. Ela perdeu a guarda da criança. Por causa do Mr. M. Por causa do Mr. M. E passando essa situação para o Mr. M, ele indicou um advogado, o Rodrigo Ed, que é um advogado que ele tem aqui no Brasil, falando, olha, você vai procurar o meu advogado quando você reingressar no Brasil, que ele vai te ajudar, ele vai advogar para você e vai te ajudar a reconquistar a guarda do seu filho. Então, ela diz que voltou para o Brasil, procurou o Rodrigo, começou a ter um amparo jurídico, chegou a pagar cerca de 10 mil reais para o advogado do Mr. M ajudar com isso e acreditou que ele estava dando esse apoio para ela. Mas ela relata que após o tempo passando, o Mr. M começou a relatar para ela, isso ainda chegou a dizer pessoalmente para ela lá nos Estados Unidos, que ele estava passando por uma dificuldade financeira muito grande, estava praticamente falido e que ele e o advogado estavam estudando uma maneira dele retomar a carreira dele aqui no Brasil, que seria um local que ele poderia enriquecer, ganhar muito dinheiro. Ela reconquistar o filho, que grande plano seria esse? Fazer um casamento no Brasil, que esse casamento fosse transmitido por uma grande emissora televisiva, que tivesse o mistério ali dela não revelar a identidade dela também, hipótese alguma, igual a ele, passou anos sem revelar a identidade dele. E ele prometeu que uma vez casados aqui no Brasil, com uma casa própria, com toda uma situação estabelecida, ele ajudaria financeiramente e psicologicamente ela a reconquistar a guarda da criança. Então, esse casamento foi feito contato com uma grande emissora de televisão, a emissora topou fazer o casamento deles, mandaram o contrato para eles, a gente teve acesso exclusivo a esse contrato, só não vamos mostrar por uma questão ética com a emissora, mas esse contrato previa a festa de casamento, bufê, todas as custas dos convidados, aquela festa de cinema mesmo, e marcaram essa festa para o dia 25 de outubro que ocorreria em São Paulo, esse 25 de outubro desse último ano de 2019. Então, a Nathalie conta que avisou para as madrinhas, teve madrinha que saiu da Austrália e chegou a vir para São Paulo duas semanas antes do dia 25, e que quando começou a chegar nas semanas próximas, ele foi parando de falar com ela, foi parando de dar retorno, até que ele, de repente, mandou uma mensagem para ela falando que o celular dele havia sido hackeado por uma ex-namorada, que estava em Los Angeles, enquanto ele estava em Las Vegas, que ele não sabe como explicar, que ele não tinha nem como saber o que foi combinado por meio do celular dele, tanto com ela, quanto com o próprio advogado, mas que não seria ele a pessoa que estaria ali em contato, ele pediu desculpas e desapareceu. Agora, essa história fica estranha, porque nesse meio tempo, ela não conversava só pelo WhatsApp, ela conversava com ele pelo Skype, em videoconferências, vendo ele ali, falando com ela, né? Ela até encaminhou essas imagens para a gente. Então, ela diz que ficou desolada, com uma mão na frente, outra atrás. O advogado teria recebido 10 mil reais para ajudar ela com o filho dela, ela diz que também largou tudo, não teve mais retorno e ela diz agora ser vítima de um grande golpe, de uma grande mágica na vida real, feita ali pelo Mr. M. Eu perguntei para ela o que você acredita que, de fato, aconteceu. Ela diz que ele estaria tão falido, tão falido, que ele não teve nem dinheiro para emitir o passaporte e voltar para o Brasil e, como ele viu que a emissora não iria cobrir tudo, quando a gente diz tudo, a emissão de passaporte dele, passagem dele para o Brasil e um tempo de aluguel após o casamento para que eles pudessem montar a vida dele, quando ele viu que não era bem aquele pacote dos sonhos, ele deu para trás, excluiu ela ali nas redes sociais e ela ficou a ver navio constrangida com a família. Agora, onde o bicho pega para ela e o que desencadeou nela essa vontade maior de trazer esse caso à tona? Ela diz que entrou na justiça para reaver a guarda do filho e teve que explicar tudo o que passou com o Mr. M na justiça e que o pai da criança está alegando que foi tudo uma grande ilusão dela, que ela é maluca, que ela está inventando essa história toda do Mr. M. então ela quer trazer esse caso à tona, com algumas provas ali, porque ela quer mostrar para a justiça que ela não está maluca, que ela foi enganada e teria tomado um grande golpe do Mr. M e do advogado. Certo. A gente tem pouquíssimas telinhas que eu selecionei, Sônia, nem vou ler a íntegra dela, só vou pedir para mostrar, só para a gente mostrar que a gente teve acesso a essas provas que ela diz. A primeira telinha é uma tela em que uma Daniela, que é da própria emissora, faz contato com ela combinando o dia que ela pode discutir ali sobre o cerimonial, né? Ir na casa do advogado e discutir o cerimonial, né? Então ela marca um horário, às 8 da noite, vai lá e ela diz que foi muito constrangedor porque o Mr. M sempre teve muito medo que qualquer jornalista brasileiro descobrisse a identidade dela e pudesse falar com ela qualquer coisa. Então ele privou ela de descortinar a identidade. A gente tem até uma imagem, todas as reuniões ela tinha que ir mascarada, conversar com a emissora, com os cerimonialistas, e isso começou a causar estranheza nela, né? E ele falava, você só pode casar comigo sem ninguém nunca saber a sua identidade. Você vai mascarada, tá bom? Tá bom, tudo bem. Numa segunda telinha, ele tenta se explicar pra ela o porquê desse motivo. E aí ele diz, é curioso, essa experiência muitas vezes prestes a pressionar, a esconder dinheiro pra tirar fotos. Nós dois temos que ter muito cuidado, essa é uma boa história pra mídia. Sempre dando ali desculpa que ela não poderia se mostrar, que algum jornalista poderia revelar tudo e o grande trunfo do mistério da audiência. E por água abaixo. Numa terceira telinha, ele confirma pra ela, ele diz que a emissora pagará a lua de mel, concordaram também com a sua viagem, duval, hotel, roupas, comida, bebida, só que aí ele faz um alerta, mas não pagarão nenhuma passagem, nem estadia. Já muda um pouco o assunto que eles começam a passar pra ela. Muda completamente, né? E nas telinhas seguintes, são eles pedindo paciência pra ela, que estão conversando, tudo vai dar certo, até que vem a última tela em que ele diz que, infelizmente, não vai mais poder, que não era ele que falava e dá toda essa desculpa. Se tu por tudo isso ter acontecido com você, sou sensível à sua situação, nem consigo imaginar como e o que você está pensando, sentindo e passando. Posso me desculpar e ter simpatia por você e por essa situação louca. Sinto muito. Mas não era louco? É demais. Olha só, gente, já já eu volto aí pra você concluir isso, pra gente falar o que acha dessa situação absurdamente tocada em frente. E a gente vê a diferença entre mágica e truque. Que truque, é verdade. Truque barato e tem gente que cai, né? Muitando aqui, vamos começar a nossa roda da fofoca. O Alessandro Lobianco deu essa história toda do Mister M, nosso programa está aberto pra todo mundo que faz parte dessa trama poder se manifestar também, mas o historinha acabou da enrolada, né? A máscara que ela usava, será que era do Mister M ou do Bozo? Não sei também. Sei, né? A gente no do Bozo é demais. Não sei. É uma história muito enrolada. E sete anos foi o romance, aí depois ela tenta resgatar. Agora, se for realmente um golpe, é uma grande sacanagem, né? Exatamente. A máscara caiu, né? A máscara caiu. A máscara caiu, verdade, né? Eu acho que você é PHD na Universidade de Homens que Somam. Você pode falar melhor sobre isso, mas que sacanagem, né? Você precisa ser muito ingênua pra entrar numa dessas. O relacionamento não existia. Como é que pode virar casamento? Não, e desculpa, em todos os momentos, você percebe, em todas as informações que o Lobianco trouxe, tudo convergia pra o benefício dele, né? Então, o casamento pra eu me promover, as coisas... Então, assim, poxa vida, ele não faz isso com as pessoas. O dinheiro que ia pra divulgar, né? Dinheirão pra divulgar. Não é legal. Tô numa fria, realmente. Quando ele viu que ele não ia ganhar casa com comida, dinheiro... Ah, deixa eu fazer um adendo nisso que é importante, porque o Lobianco falou de uma grande emissora que topou fazer o casamento aqui no Brasil. Essas matérias de casamento que nós estamos acostumados, já virou uma tradição, não é o Fábrica de Casamentos do SBT, tá, gente? Porque como é o programa de casamento mais famoso, o pessoal pode achar que é. Não tem nada a ver. É outra emissora. Outra grande emissora também. Não tem nada a ver com o Fábrica de Casamentos do SBT, não, tá? Bom, olha, mudando de assunto, a Netflix tentou atravessar, a Globo, pra produzir minissérie sobre Roberto Carlos. A informação é do site na telinha. A coisa tá ficando séria, né? Essa concorrência de streaming com as TVs abertas, essa coisa toda, tá dando o que falar. Quer dizer, é importante duas coisas nessa matéria. A Globo tinha uma intenção de uma série sobre o rei Roberto Carlos. Com certeza, e não é de hoje, faz tempo, né? Sim. E aí, com essa questão toda agora dos especiais de fim de ano, eu acho que isso fez aumentar, porque o Roberto demonstrou que não tava tão feliz. Que não tava, sim, exatamente. Não tava tão feliz. E como a onda agora realmente são as séries, é esse tipo de produção, porque é uma coisa que é vendida, mais ainda, pro exterior, pra todo mundo aí. E se ele quebrar o contrato de exclusividade, a concorrente leva. Com certeza. Ah, ele leva e leva fácil, né? Porque, olha, as próprias músicas do Roberto já roteirizam tudo. É verdade. As próprias músicas já pode juntar uma com a outra ali, lê com o creio e montar uma história. Então, é a faca e o queijo da mão e é o rei, gente. Então, a disputa é inevitável. Corre! Exatamente. Eles querem comprar os direitos da biografia do rei, a que ele aprovou, na verdade, e transformar em série também. Então, se não se cuidar, bye bye. Por certeza. Mas é, só que o contrato de exclusividade rende pro rei 30 milhões no ano. É mesmo. Então, assim, é muita grana, né? Muita grana. Incluindo até o especial, né? Agora, gente, olha, se ele vai, se ele não vai, o que nós queremos, na verdade, é um especial digno como nossa agricultura. Ai, claro. No final do ano, pela Rede de Lobo. Eu acho que tudo vale a pena. Esse é o acordo ideal, né? As homenagens, eu acredito sim que devem ser feitas em vida e não esperar a pessoa morrer pra depois ser feita de uma forma extremamente torta. E você não chega pra pessoa... E aí, depois chega pra pessoa e fala assim, o que você achou? A pessoa fala assim, eu adorei. Ou a pessoa chega e fala assim, não gostei de absolutamente nada, né? Então, eu acho bacana, mas esse contrato rende 30 milhões pra ele por ano por exclusividade. E eu acho que o mais importante nisso tudo é a questão do especial roubo do rei no final do ano. Agora tem que lacrar mesmo, né? Porque o especial que já sobreviveu a tantas críticas, piadas, memes, agora tem que lacrar. Exatamente. Foi péssimo. Mas, vida que segue também, a gente tá em março, quer dizer, até o final do ano, muita água vai passar debaixo dessa ponte. Acredito que a emissora não vá abrir mão do rei fácil, não. Ele tá aí com toda razão no que ele tá reivindicando e querendo pular fora da cláusula de exclusividade. Que se ele ganhar 30 milhões por ano com exclusividade, sem exclusividade, ele fatura 60. Porque aí ele vai tá livre pra agenda dele fazer do jeitinho que ele quiser. Vamos ver aí, né? Bom, Luciana Gimenez, no Banco da Praça, é especial de aniversário de A Praça É Nossa. E a Luciana Gimenez, nossa apresentadora do Super Pop e do Luciana By Night, é convidada muito especial. Olha só que bárbaro, né? Já gravou, vai ao ar na quinta-feira, talvez já a de amanhã, né? Acho que amanhã é quinta, provavelmente já amanhã. E foi muito legal, porque ontem a Luciana recebeu no By Night justamente o Carlos Alberto de Nóbrega com a sua mulher, com a Renata. Foi um arraso de audiência e já na quinta ela é quem está no Banco da Praça, sendo uma das convidadas muito especiais. Porque olha, Raul Gil vai tá lá, muita gente vai estar lá levando o abraço pro apresentador. Tem aqui, olha, o Ratinho vai estar lá, o Fábio Rabinho, Danilo Gentili, o Celso Portioli, o Raul Gil, Fernando Pelégio, o Leão Lobo. E vai tá todo mundo lá, realmente levando esse abraço aí pro povo. Muito legal, né? A Luciana já se caracterizou como uma das grandes estrelas do nosso país. Claro, claro. E dia 20 tem o Bazar da Luciana, que é o Torra Torra das Ricas. Ah, diz que tá um arraso, né? É, é. Consegue umas fotos aí dos modelitos. É, pois é. Paulinho, Luciana, manda umas fotos aí pra eu poder já dar com exclusividade. É, pra gente mostrar o leilão. E esquentando aí o Torra Torra das Ricas. Muito legal, muito legal. Bom, vamos pros Twitters agora. Tem muita gente mandando muita mensagem. Eu adoraria ler todas, gente, mas nosso tempo voa aqui, não é? Leila, boa tarde a todos vocês. Boa tarde é sua. Eu apoio tudo que a Sônia Abrão falou sobre o doutor Drauzio Varela. Parabéns, obrigada, viu, Leila. Outro, Marcinha vai ler. Vamos lá, Marcinha. Tieta Mesquita, é isso? É. É. Vão punir o doutor Drauzio Varela, tirando ele do ar? Injustiça. Vão esquecer tudo que ele já fez? Pois é, Tieta. Não é o que a gente falou, Tieta? É uma abertura, é isso que a gente falou. Assim não vale não, né? Vamos pro próximo. Ah, Janaína que tá falando, ó. Palhaçada de tirar o médico do ar. Ele já se desculpou. É lamentável. Parabéns, Janaina. A gente também acha. A gente também acha mesmo. Com certeza. Felipe. Vamos lá, então. Olha, Tevendo. Tevendo. Olha só o Tevendo 3. Adoro a Turma das Quartas-Feiras. É isso aí. Acho a Márcia Piovesan e a Leonora Áquila muito elegantes e sensatas. O Rastel e Girl's Powers. Olha, um beijo pra vocês. Valeu realmente, viu gente? Olha, Globo Suspêndio Especial sobre Ronaldinho Gaúcho, a paz e a prisão. Claro, assim também como desistiu, e a gente falou ontem, da minissérie sobre o goleiro Bruno. Não faz sentido, né? Essa informação é do Fefito no portal UOL. Mas não faz sentido mesmo, né? Aliás, deixa eu só fazer uma adenda. Acabei de receber no meu Instagram uma mensagem de um seguidor meu falando que a gente fala tanto da trans, da Suzy, mas ninguém fala nada do Bruno, é mentira. Mentira. A gente fala sim. E o pessoal dele tá tanto. É, a gente fala sim. Muito já se foi falado que a gente não apoia que bandidos, assassinos tenham essa credencial, esse passaporte da alegria aqui na emissora. A gente não concorda realmente com isso, tá? Tá, é verdade mesmo, né? Que isso. Agora tem que ser suspenso tudo mesmo do Ronaldinho, até que as investigações correm. Elas estão seguindo, pra ser apurado, o que é que tem por trás de tudo isso, esse passaporte maluco aí. Enfim, tem que ser suspenso tudo mesmo. Agora um atleta de seleção brasileira, sabe? Um cara que foi assado, né? Onde você vai, eu vou ali no Paraguai, como você vai entrar? Ah, tem um passaporte falso. Lógico, né? Tá investigando ainda. Então, investigando. Mas óbvio, né? Que assim, não tem cabimento uma história como essa. Isso mesmo. Bom, olha, já vamos falar já já sobre a Angélica, que revela que fez ultrassom em clínica veterinária, quando ela tava grávida da Eva, da sua caçulinha. Bom, a Marcinha é mãe de um veterinário, né? Então ela pode explicar. Pra ninguém descobrir? Não, foi outra história. Aliás, essa história aqui revelada pela Angélica, faz parte do programa de histórias do Fábio Pochá, né? Que os artistas vão lá e revelam histórias incríveis, assim, que você nunca pode imaginar que eles passaram por coisas do gênero. Você já imaginou a Angélica numa mesa de ultrassom, agora numa veterinária, numa clínica veterinária? É esquisito, né? Mas o que que rolou? Mas é a mesma coisa. É pra um aparelho igual. É a mesma coisa. Outro dia o meu filho tava com uma dor esquisita no abdômen e a colega dele foi lá ver se tinha alguma coisa estranha. É ultrassom, né? É ultrassom. É ultrassom, é ultrassom, que ela é tão louca por bicho, eu não sei da história, mas ela pode ter ido lá levar algum bichinho, não sei o que, não é isso, o que foi. Ela tava grávida já da Eva, teve um jantar com o Hulk, isso foi lá em Trancoso, na Bahia, ela bebeu bastante e comeu muito pro horário e tudo, e pela gestação, e aí ela passou mal. Tá aí, né? É um trecho dessa entrevista. É a experiência animal, realmente, viu? Olha, daqui a pouco o Márcia Pelvezan tá aqui, a edição quentíssima, a nova edição da revista Tititi. A Márcia vai contar tudo pra vocês. Em Amor de Mãe tem o vilão marcado pra morrer. Adeus Álvaro, personagem do Irandir Santos, que o talento dele fez com que se destacasse totalmente, viu? Tem coisas do final de Éramos Seis que vocês nem imaginam, e também tem essa história que todo mundo tá comentando até agora, a Marcinha vai acrescentar alguns detalhes, da Grazi e do Caio Castro que se casam nas Ilhas Maldivas, é aquela história da alianças na mão esquerda. Uma aliança nada discreta, né? Aliança nada discreta. Nada discreta, gente. E tem também uma grande reportagem do Babu, olha só. Namorada espera que o reality, né? Turbine a carreira do Babu Santana, tá bom? Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Ele tá precisando mesmo. E daqui a pouco tem uma estrela de novelas aqui no nosso programa, nós vamos conversar com ela. Você vai ficar sabendo de muita coisa. Você é fã dela com toda a certeza, né? Eu vou voltar aqui pra gente continuar falando aí, a revista Tititi, essa história toda da Grazi com o Caio Castro que tá repercutindo a semana inteira. A semana inteira foi um dos assuntos mais falados da semana. É, olha, tá aqui. A Marcinha inclusive escreveu a respeito aqui na Tititi. Sim, ele teria inclusive contado pra alguns amigos bem próximos como é que foi a cerimônia lá. Olha, aqui as alianças, vocês estão vendo, né? E como é que foi a cerimônia? Não, ele contou isso pra um grupo seletíssimo, mas falou que eles estavam muito apaixonados, que foi um momento muito bonito. É cerimônia simbólica que existe nas Maldivas? Simbólico, é simbólico, mas o casamento deve rolar aqui, porque o sonho da Grazi sempre foi se casar, de uma forma atrás. É, ela queria ter feito isso com o Cauã, né? Inclusive não rolou, óbvio que não rolou, a gente sabe que não. Mas enfim, agora ela quer casar mesmo, ela quer igreja, ela quer tudo. Jura? Ela quer igreja, também não bastou o casamento nas Maldivas? Ela quer ter mais filhos, ela falou que a prioridade dela agora é essa. É, ter mais filhos também, devidamente casada, comando figurino, o que você acha? Ela tá com o Caio Castro, ela quer tudo agora. Vamos ver até quando. Ela quer tudo, ela quer casar, ela quer outro filho. Eu conheço muito, eu adoro ela, adoro ele também. Até porque eu acho que enquanto não engravida, vai treinando engravidar, porque ela, o Caio Castro e ela, é bom, né? Vamos combinar aqui, olha. Ah, se joga, Grazi, tem sonho, vai atrás. Valeu, eu acho que mudou. Olha, vou falar em galã, em artista de talento, mas que também é lindo, tá aqui, como vocês estão vendo, o Ricardo Pereira, o Almeida, da novela Éramos Seis, ator talentoso, pai presente, atleta e ainda lindo de viver. Adorei o título, porque exatamente tudo isso. E é uma entrevista linda, porque ele fala muito dos filhos, ele fala que ele... Ele tem três, né? Tem três, o mais velho, acho que tem oito anos, e ele vai correr a meia maratona agora nos Estados Unidos, porque ele já corria, quando ele tinha 20 anos. Aí teve aí um período, um hiato aí de 20 anos, agora ele falou que ele tá correndo de novo, vai levar a Francisca, a esposa dele, pra correr também. A esposa dele, claro. E aí ele fala pra gente que ele acorda às 5 da manhã pra treinar, pra ir correr, porque depois, quando as crianças chegam da escola, ele já quer fazer lição de casa, ele é um pai muito lógico, aí depois corre pra gravação, muito presente. Realmente, e tem final feliz pra ele, pro Almeida, o personagem do Ricardo, com a Clotilde em Éramos Seis, viu? E vamos falar também de Salto Se Quem Pudder, porque olha, ele é português também, é o José Condessa, o gato português da Sete. Mas na novela ele fala com sotaque espanhol, porque ele é mexicano. É, porque ele é mexicano. Eu tava pensando em falar, gente, é uma mistura, que ele é mexicano. Eu entendi. Ele é português. Não, ele é português de verdade, na novela ele é mexicano, então ele tem um sotaquezinho. E aí depois ele vai ficar mais corregadinha ali, mas a gente já acordou, né? É tão talentoso, tão bonito, que a gente perdeu 22 anos, um menino. E olha aqui, ele é o Juan na novela, né? Ele é o Juan. E o Juan vem pro Brasil, tanto o Juan quanto o Mário, que é o personagem do Murilo Rosa. Ou seja, o namorado e o pai da personagem da Juliana, né? Vocês sabem que em Lisboa, eu não vi muita gente bonita, né? Muitos homens bonitos em Lisboa, na capital. Mas aí você vai subindo, você vai indo pro porto, lá mais connosco. O porto é demais. Gente, aquilo lá começa um deslumbre, um deslumbre de homens, assim, que vão passando na tua frente. Você fala assim, gente, mas é uma chuva, é isso mesmo, João. Você pode soltar aí tudo, porque olha, Portugal tá com uma safra, gente, absurda. Mas é igual Minas Gerais, não precisa viajar muito não. Não, mineiro, é. As mineiras, principalmente. Olha, realmente, viu? Bom, daqui a pouquinho vocês vão conhecer a atriz de novela, que vai estar aqui com a gente, já já, aqui na nossa roda da fofoca. Ainda tem bafão de Felipe Campos. Daqui a pouquinho eu volto, eu vou dar mais um recadinho só pra gente começar esse nosso papo, que é internacional. A gente tá falando tanto de sotaques, vocês vão ver agora. Vamos começar já a nossa roda da fofoca aqui com a Eliefer Torres, que a gente tá recebendo, estrela internacional. Muito obrigada pela presença. Prazer te conhecer, viu, Eliefer? É muito bom ter ela aqui. Muito bom, não é? A primeira vez que você vem ao Brasil, Eliefer? Sim, é minha primeira vez no Brasil, eu estou muito feliz. É verdade. Mas agora canto um pedacinho. Assim que, não se te olvide. Ok. Eliefer tá aqui com a gente, fazendo esse sucesso aí com Bete La Feia, Bete A Feia, em Nova Iorque, né? E tem já muitas mensagens pelo Twitter falando aqui da Eliefer. Vamos ver agora. Que show, atriz. Eliefer Torres, no A Tarde é Sua. Estão te achando um show. Beijos pra vocês. Muito obrigada por assistir. Olha aqui. E a nossa Bete A Feia, em Nova Iorque, está no A Tarde é Sua. Linda! Obrigada. Beijos pra vocês. A Maggie, ser humaninha, tinha uma... Bom, agora já foi. Que graça a Eliefer Torres. É Eliefer que pronuncia a mesma? Eliefer, sim. Eliefer, exatamente. Então tá aí. Todo mundo gostando da presença dela aqui no nosso programa. Porque a Bete A Feia é um sucesso danado. E a Eliefer tem razão. Bom, vamos voltar aqui, né, pra terminar a nossa conversa com a Eliefer. E a Eliefer, alguma pergunta a mais? Só queria saber se no momento em que você, no meio de 300 mulheres, 300 atrizes, você foi selecionada pra fazer o papel de Bete A Feia, se você realmente não se achou feia. Se você acha que não foi selecionada por ser a mais feia, porque você disse que já teve esse problema. Não. Não, me senti muito talentosa, mais bem. Não, não me senti feia, porque eu me senti feia se liga a muita gente. Isso mesmo, maravilhoso. Ou seja, me senti muito feliz, choré como três horas de felicidade. Choro, chororo, chororo. Choré muito, choré de alegria, ou seja, de... Claro. Não o podia acreditar, porque, ademais, me permite falar de um mensagem com o que eu vibro, me permite dizer ao mundo, a beleza não existe, me permite dizer ao mundo, ei, siéntete bem com o teu corpo, ama o teu corpo, ama o teu ser, porque é o único que você tem, e é o único que você tem e o que você vai ter toda a vida. Exatamente. De toda a vaidade mesmo, e o retorno veio, né? Bete e a feia em Nova Iorque é sucesso total, não só aqui no Brasil, mas como em várias partes do mundo, e merece. Hoje a gente recebeu a Elifer Torres aqui conosco, bateu um papo muito legal. Deixa uma mensagem para os seus fãs aqui no Brasil. Muito obrigada pelo seu amor, muito obrigada por tudo o que fazem, obrigada a vocês por... Obrigada, foi um prazer. Beijos e ame-te muito, love yourself, ama-te a ti mesmo. Volte muitas vezes ao Brasil, tá? Sim. Redes sociais? Pode voltar. Redes sociais, Elifer Torres, arroba, arroba Elifer Torres, e no Instagram, e em todas as demais. Então tá ótimo, viu? Sim. Bom, gente, nós estamos indo embora, aqui tá a revista Tititi da Márcia Piovesan, leia, porque tem tudo sobre as novelas redes sociais, Marcinha. Tamo lá no meu site, marciapiovesan.com.br, amanhã na Rádio Mundial, na Vibe Mundial, e também o Instagram, portal Márcia Piovesan. Maravilha, Léo Aquila. Léo Aquila Oficial, tamo junto, só seguir. Tá maravilha, Felipe Campos. Bom, Felipe H. Campos é o meu Instagram, de segunda a sexta aqui, no A Tarde é Sua. Beijão pra vocês. Beijo pra vocês, o meu arroba Sônia Abrão, e nós vamos terminando o nosso programa com os nossos aplausos. Pra Elifer Torres, obrigada. Muito obrigada. E bem-vindo aqui com a gente. E obrigada a vocês também, pelo carinho, pela companhia, né, sem mais essa tarde. Mas amanhã a gente se vê três da tarde, com a Tarde é Sua. Beijo, tchau.